Olá turma, eu sou Francisco Abreu, nós iremos iniciar nossa segunda aula da disciplina de circuitos elétricos da turma de mecatrônica. Então, no roteiro da nossa aula nós iremos falar sobre números complexos, números reais e imaginários, como representar os números complexos, o conjugado complexo, operação e notação de números complexos. Então, a álgebra complexa e fasores. Então, vimos na aula inicial que o circuito alternado é senoidal. Então, se eu vou precisar manusear circuitos, corrente ou tensão, eu teria que utilizar sinais senoidais. Para facilitar nossa análise, nós iremos utilizar números complexos. Então, aí na imagem você pode observar um sinal senoidal e os dois números complexos que representam esse sinal senoidal. Então, os números complexos, eles na realidade são combinação dos números reais, aqueles que nós já utilizamos no nosso dia a dia, reais, números inteiros, naturais e também os números imaginários, que surgiram para resolver raiz de números complexos. Mas, você vai observar que não tem grandes problemas com relação a isso. Então, o número complexo. O número complexo, ele é representado por uma parte real e uma parte imaginária. Observe que nós temos aí um jota, que é para descrever ou diferenciar o número real do número imaginário. Então, podemos observar na figura que o número complexo, ele representa um ponto em um plano complexo, onde eu vou ter os números imaginários e os números reais representando cada um desses pontos. O número complexo, ele pode ser representado através desse diagrama, onde eu tenho a parte real na horizontal e a parte imaginária na vertical, onde a parte real é dada pelo R vezes o cosseno do ângulo entre a parte real e o número propriamente dito, a parte imaginária é dada por R vezes o seno, o módulo desse vetor, ele é dado pela raiz quadrada da parte real, quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária e o ângulo é o arco tangente da relação entre os dois valores. Então, os números complexos, eles podem ser representados por duas formas. A forma retangular, como nós vimos anteriormente, onde você tem o x, o número complexo é dado pela parte imaginária mais a parte real e na forma polar, onde a minha apresentação do número complexo é dada pelo módulo vezes o defasamento do ângulo. Então, complementar os números complexos, nós temos aí o conjugado. O conjugado nada mais é do que você trocar o sinal da parte imaginária. Então, se o número é x mais yj, o complexo vai ser x menos yj. Já na parte polar, ele vai ser definido, você mudando o sinal do ângulo. Então, z vai ser igual a R vezes o R, o ângulo, mais o conjugado, vai ser o módulo menos o ângulo. Então, como exemplo, nós temos aí, se eu tenho um número complexo x mais 6j, então, o conjugado dele vai ser o quê? 5 menos j6. Então, como eu posso operar os números complexos? Você pode somar números complexos, nada mais é do que você somar a parte real mais a parte imaginária. Você pode subtrair números complexos, que seria você subtrair a parte real e a parte imaginária. Você pode multiplicar os números complexos, aí você trabalha como se fosse um número qualquer da álgebra. Então, multiplica cada termo. Ou você pode dividir entre eles, obedecendo essa equação que você mostra aí no slide. Na forma polar, às vezes é mais fácil a gente fazer o quê? Multiplicar ou dividir. Na forma polar, se você multiplicar, você multiplica os módulos e soma os ângulos. Na parte imaginária, na divisão, o que você vai fazer? Você vai dividir os módulos e subtrair os ângulos. Então, como é que a gente pode facilitar a nossa análise? Se eu tiver, facilitar a nossa análise de índices e índices alternados, se eu tiver uma função senoidal, eu posso representar ele por um fasor, na forma polar. Onde o módulo, ele vai ser definido como o ângulo máximo da função senoidal e o ângulo vai ser o adafasamento angular da minha onda. Você vai ver que isso vai nos auxiliar na nossa terceira aula, que vai se utilizar os ângulos ou os números complexos para resolver circuitos alternados. Muito obrigado. Estamos aí para a nossa próxima aula.